Agora, nossa equipe aterrissa nos estúdios do jornalismo do SBT para consagrar a melhor âncora e o melhor telejornal do ano. Raquel Cheira, Zad e o SBT Brasil foram os grandes vencedores. A jornalista do SBT recebeu a nossa equipe com grande carinho. Raquel bateu um papo com a nossa reportagem e falou um pouco sobre os desafios da profissão e da sua atuação à frente do SBT Brasil. Raquel Cheira, Zad, que honra, que prazer estar com você. Obrigado por dar a oportunidade de a gente ter essa honra de conversar com a âncora eleita a melhor de 2018 pelo site Aireavip. Que é isso, Fábio. Obrigada a vocês. Obrigada pela iniciativa de premiar os melhores da mídia, incentivando o nosso trabalho. Não só o trabalho jornalístico, mas também o trabalho de quem faz entretenimento, né? E mobilizar tanta gente na internet pra votar, pra participar com a gente. Quero agradecer primeiro a vocês da Aireavip, né? Por essa iniciativa. E também agradecer a todas as pessoas que votaram, todos os internautas, os fã-clubes que se engajaram. Aliança Xerazade, Love em Xerazade. E todos os outros fã-clubes e telespectadores também, que também nos acompanham pela internet. E que foram lá, entraram no site, se inscreveram, votaram. Pra que eu fosse escolhida a melhor apresentadora do ano de 2018. Obrigada. E foi uma boa disputa, Raquel. Porque tinham outros quatro grandes âncoras também disputando com você. E eu, nós do Aireavip, consideramos o ano 2018 um ano importantíssimo pro jornalismo. Por ser um ano de eleições, um ano de Copa, um ano que muita coisa aconteceu. E até aproveito a oportunidade pra perguntar pra você. Teve alguma situação de 2018 que você considera pro jornalismo algo que foi marcante até pro SBT Brasil? Eu acho, você citou, os dois grandes fatos foram as eleições. A Copa do Mundo, porque mobiliza aí o brasileiro, aquele lado mais alegre do brasileiro, mais descontraído, né? Mas teve a questão das eleições, aquele atentado terrível, um dos candidatos, que não é um atentado ao candidato, mas é um atentado à democracia. Tivemos uma eleição sem debates, infelizmente, sem a participação do principal candidato nos debates, né? Foi uma eleição feita através de fake news, né? Notícias falsas. A gente o tempo todo desmentindo as notícias falsas. A nossa mídia tradicional, um grupo de emissoras tradicionais da mídia, se uniu pra tentar combater essas fake news, mas elas foram muito mais intensas, porque quando as coisas acontecem no mundo virtual é muito difícil de ter um controle. Então, as pessoas foram feitas pesquisas e descobriu-se que o eleitor, ele preferiu se informar através do WhatsApp, em vez de procurar checar as informações. Então, a gente teve uma eleição aí bem diferenciada das outras eleições. Isso pesou muito no resultado. E, sim, foi um ano muito tenso para nós jornalistas, porque todo ano de eleição é um ano tenso, né? A gente teve entrevistas com candidatos em estúdio, a gente teve debates aqui no SBT também com os outros candidatos, com exceção do atual presidente, mas fizemos o nosso papel. Eu acho que a mídia tradicional é aquela que ancora realmente a notícia, é aquela que responde pela notícia, responde pelo furo, é aquela que você pode depositar a sua confiança. Por quê? Porque são empresas de comunicação que têm um nome a zelar, que estão no mercado há muitos anos e que respondem judicialmente por notícias falsas, por informações imprecisas. O mesmo não acontece com o youtuber, com a pessoa que te manda o WhatsApp, aquela notícia que é agradável aos olhos, às vezes o que é agradável ao sentido nem sempre é a verdade. Mas, obviamente, nós da empresa tradicional também estamos na internet, então agora nós temos esse outro tipo de vivência com os telespectadores, porque agora a gente tem uma troca, a informação não é unidirecional mais. Se não bastasse toda a simpatia da eleita âncora do ano, tivemos a honra de entrevistar também Carlos Nascimento, com quem Raquel divide a bancada do jornal. O âncora falou sobre o papel do jornalismo nos dias atuais e sobre o avanço do jornalismo no SBT. Carlos Nascimento, é uma honra estar com você. Quero agradecer a disponibilidade de vocês em receber o área VIP aqui. A gente, nesses 19 anos de atuação, cobrindo o mundo das celebridades, da TV, dos famosos, estar nesse estúdio é motivo de honra. E a gente fica muito feliz de saber que uma emissora passou a investir de forma efetiva no jornalismo e isso vem dando um resultado. Como é para você que está tanto tempo no SBT, passou por outras emissoras, como é a sua relação e o que você diz sobre essa nova fase do jornalismo do SBT? Ah, eu gosto muito de trabalhar aqui, principalmente ao lado da Raquel, de todos os colegas aqui do estúdio, da redação. O SBT tem cumprido o seu papel no telejornalismo, acho que faz uma boa programação. Ao longo da história, o nosso jornalismo tem recebido muitos prêmios, tem uma sala ali com vários troféus, ou seja, eu me orgulho muito de fazer parte desse time. Carlos, como foi a sua visão do ano de 2018 em virtude de informações factuais e tudo o que vocês abordaram nesse estúdio? O ano de 2018 foi importante, sobretudo pela eleição presidencial, pela mudança de rumos que o país pediu, pela qual está passando e que a gente espera que tenha uma conclusão favorável. O SBT fez uma cobertura muito boa das eleições, nós fizemos debates para o governo do Estado, para a presidência da República, nós tivemos uma cobertura forte em Brasília, no Rio, onde estavam os candidatos todos, eu acho que o nosso público teve a informação necessária. A mídia, que está uma coisa tão aberta, tão acessível, mas ao mesmo tempo tão efêmera e sem uma credibilidade que os veículos mais tradicionais traziam e continuam trazendo. O seu papel se tornou mais difícil nessa situação atual da mídia? Não, eu acho que o jornalismo continua jornalismo. Talvez o público é que tenha mudado e às vezes ache que o que eles escrevem nas redes sociais seja mais importante do que a mídia diz. Mas aí acaba-se provando que, na realidade, a informação, a notícia, provém dos meios tradicionais de comunicação. O que as redes sociais fornecem, na maior parte das vezes, são comentários, são opiniões, nem sempre baseadas em fatos reais. Eu acho que a mídia faz o papel dela. Você só escuta elogios no sentido da liberdade de expressão, da imparcialidade. O que você sente em todos esses anos trabalhando aqui e tendo esse aval que a gente percebe que acho que o Silvio dá para o jornalista e para os seus profissionais? Eu acho que todos os jornalistas que trabalham e trabalharam aqui têm a mesma opinião que você. É uma empresa que sempre respeitou a opinião de cada um, quando é o caso, que também permite que o jornalista trabalhe com liberdade, com recursos, que isso é muito importante. A rede está representada em todos os estados brasileiros, tem correspondentes lá fora. Eu acho que o nosso jornalismo, sem dúvida, se inclui entre os principais da televisão brasileira. E chegou o grande momento, a honra da consagração, com a entrega do troféu aos ganhadores. Visivelmente felizes com a premiação, os jornalistas fizeram seus agradecimentos. Eu quero entregar para a Raquel Cherazade, com muito orgulho, com muita honra e satisfação, o prêmio dela, Aria VIP, de melhor âncora de 2018. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos vocês do Aria VIP. Estou muito emocionada, muito feliz por receber esse prêmio. Vai ficar junto com outros troféus, outros prêmios que eu ganhei na minha carreira jornalística, que já tem 19 anos, completo 19 anos de jornalismo. Obrigada, obrigada a todos vocês. E mais uma vez, obrigada a todos os internautas que participaram, que votaram, que me elegeram. E é por isso que ele foi eleito pelos internautas do Aria VIP como o telejornal de 2018. E eu entrego as suas mãos. É claro que é dos dois, mas eu acho que é de todos vocês, todos que estão nesse estúdio, todo mundo que está nessa redação, todo mundo que participa desse telejornal, que a gente percebe que vocês fazem com satisfação, com carinho, e tentando aí ajudar a população e fazer com que esse país se torne um país melhor. Tá legal. Muito obrigado. Olha que melhor telejornal SBT Brasil. Então, em nome da Raquel, também de toda a nossa equipe, que não está aparecendo, mas está toda ela aqui no estúdio, os câmeras, os operadores de áudio, os iluminadores, os maquiadores, cabeleireiros, todo mundo que está aqui faz parte da equipe, né? E lá no fundo tem a redação também. Então, em nome desse grupo todo do SBT Brasil, muito obrigado. O Aria VIP parabeniza estes dois grandes destaques do jornalismo, tendo a honra de homenageá-los com o nosso troféu. E continuem de olho na área. Em breve, outros grandes nomes do entretenimento estarão com a gente para receber o troféu Prêmio Aria VIP Melhores da Mídia 2018.